Vamos agora fazer uma linda coroa pra gente enfeitar Nossa Senhora Aparecida. Bom, tem diversos modelos de coroa, receita, você pode comprar ela já pronta, de plástico, de um alumínio mais levinho. Mas eu vou aqui ensinar vocês como que faz de uma forma simples, sem dificuldade nenhuma. Pra fazer a coroa, você pode usar o mesmo fio que tá aqui, ou você pode usar o encanto dourado, enfim, fica aí à vontade pra você escolher. Como o meu fio amarelo tá pouco, não vai dar pra minha coroa, eu vou usar esse tom aqui, que é o mostarda, somente pra gente gravar o vídeo, tá? E mostrar pra vocês como que vai fazer essa linda coroa. Mas, assim que eu providenciar mais dessa aqui, eu vou fazer uma coroa dessa cor. Então, eu venho aqui com o nosso fio. E a proporção que eu for ensinando essa coroa pra vocês, eu vou mostrar o benefício, porque que eu gosto tanto de fazer essa coroa nas minhas santinhas. Bom, eu vou começar com o anelzinho mágico. E dentro do anelzinho mágico, eu vou colocar seis pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo um pouquinho esse fio. E na segunda carreira, eu vou fazer aumentos. Então, eu vou fazer doze pontos aqui, que são dois em cada ponto de base. Então, vamos contando. Um e dois. Três e quatro. Cinco e seis. Sete e oito. Nove e dez. Onze e doze. Na terceira carreirinha, vamos fazer um ponto e um aumento, que vai dar um total de dezoito pontos. Então, um, dois e três, quatro, cinco e seis, sete, oito e nove. Dez aqui. Onze. Onze e doze, que é um aumento aqui, né? Treze, quatorze e quinze. Dezesseis, dezessete e dezoito. Na quarta carreirinha, vamos fazer dois pontos e um aumento, e eu vou ter um total de vinte e quatro pontos. Pode usar o marcador se vocês quiserem, tá? Mas eu vou contando mesmo. Um, dois. Agora, um aumento. Três e quatro. Cinco, seis. Outro aumento. Sete e oito. Nove e dez. Outro aumento. Onze. E doze. Treze e quatorze. Outro aumento. Quinze e dezesseis. Dezessete e dezoito. Outro aumento. Dezenove e vinte. Vinte e um. Vinte e dois. E o último aumento. Vinte e três e vinte e quatro. Bom, essa aqui é a base da minha coroa. É o que vai me garantir colar na cabeça sem eu precisar de costura. Vai ficar bem retinha, bem bonitinha. Agora, na quinta carreirinha, eu vou fazer uma carreira só de blow, ou seja, vou ser vinte e quatro pontos pegando só a alcinha de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dezesseis, sete, oito, nove, vinte, vinte e um. Um, dois, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Já começa a fazer a lateral da coroa. Pausa pra explicação rápida. Olha só. Ao que muita gente pensa, a coroa, ela não fica nesse formato aqui. Como se fosse assim, ó, um pratinho, certo? E vem as hastes formando uma cúpula. O desenho tá muito bonito, mas não liga não. A coroa, na verdade, ela tem a base aqui. E ela abre um pouquinho... Assim, como se fosse um barquinho pra depois, então, vir as partes da coroa... E formar aquele bolzinho, né? Então, pra isso, como eu tenho vinte e quatro pontos, na carreira de número seis, eu vou fazer logo um aumento aqui no primeiro ponto. Porque eu preciso aumentar só um ponto pra vinte e quatro virar vinte e cinco. Então, eu vou marcar... Deixa eu pegar um fio aqui. Pra vocês verem. Vou marcar o primeiro ponto desse aumento aqui. Porque eu tenho que ter um total de vinte e cinco pontos. Então, eu fiz um aumento apenas pra aumentar de vinte e quatro pra vinte e cinco. E agora, eu vou fazer só pontos retos, no caso, pontos baixos, pegando as duas alcinhas assim. Por toda a volta. Vai ser uma abertura discreta, mas que dá um efeito todo diferente na coroa. Ó, não fica uma coisa estática. A gente tem que ter esse cuidado com amigurumi. Tem um pouco de volume, de uma forma mais orgânica. Com uma coisa mesmo, né? Imitando a vida real. Mais ou menos isso. Então, eu venho aqui, ó. Tô terminando aqui. E agora sim, eu tenho vinte e cinco pontos ao invés de vinte e quatro. Olha só. Não dá pra perceber que ela deu uma leve abertura, mas depois vocês vão ver. Vou tirar aqui o marcador, porque aqui eu já tenho a lateral da minha coroa. Olha só que tá o manto de Nossa Senhora. Ela vai ficar assim, tá vendo? Essa base permite que ela fique redondinha, sem deformar. Então, quando você colocar na cabeça, ela já tem uma base assim, ó, que ela vai ficar... Não vai amassar. O efeito é muito legal. Eu desenvolvi essa daqui depois de errar muito, viu, gente? Muito mesmo. Bom, agora sim, vamos subir as hastes da coroa. Vamos pausa pra mais uma explicação, porque vocês sabem que aqui é pedagógico, né? Bom, tenho aqui esse círculo de bolinhas que simula, olha só. Cada bolinha dessa é como se fosse um pontinho desse aqui, tá certo? Então, eu desenhei aqui pra poder ficar fácil pra explicar pra vocês antes de começar. Olha só. Como que a gente vai fazer? Eu vou desenhar, explicando, e depois eu vou mostrar pra vocês na prática. Aqui, vamos fazer de conta que é exatamente esse último pontinho que tá aqui, tá? Então, eu vou subir um cordão de doze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Eu vou contar um, dois, três, tá vendo aqui? De cima para baixo, aqui. E eu vou começar aqui com meio ponto alto. Então, eu vou voltar meio ponto alto em todas essas correntinhas aqui. Então, eu fiz doze, eu fiz doze correntes, vou voltar dez meio pontos altos, tá? Quando eu chegar aqui, eu já vou prender nessa correntinha daqui. Então, subo aqui e desço prendendo nessa correntinha daqui. Contando a partir daqui seis pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa daqui, eu vou subir novamente o meu cordão de doze correntinhas. E vou voltar na terceira, pegando a terceira corrente, em, com dez meio pontos altos. E aí, eu vou já prender nesse ponto daqui, tá? Vou contar novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou subir, vou prender aqui. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou subir, vou prender aqui. E vou só finalizar com os seis pontinhos que vão faltar, certo? Então, vai ficar estranho, mas na prática vocês vão entender. Então, eu tenho aqui, ó, a base da coroa. Então, eu vou subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá vendo aqui? Contando um, dois, três. Laçada na agulha, coloco nesse terceiro ponto, laçada. Fico com três argolas. Laçada, pego as três juntas. Isso é um meio ponto alto. Vamos de novo? Venho na próxima correntinha. Pera aí. Laço a agulha, fica duas. Venho na próxima correntinha, pego a linha e trago três. Laçada, pego os três. E assim, eu vou fazer até chegar lá embaixo. Ó. Linha, correntinha, linha, pego os três. E assim eu vou. É super simples. Faz devagar pra não esgaçar essa hastezinha que a gente tá fazendo aqui, viu? Então, não faz com aquele ponto muito apertado, porque na hora que você fizer isso aqui, ele fica torto. Aí, tem que desmanchar e fazer novamente. Ó. Dez pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui subiu, aqui eu vou prender com um ponto baixo. E eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Laço, vou contar uma, duas, três, venho aqui na terceira, correntinha de cima pra baixo e faço meio ponto alto. E vou voltar a mesma correntinha assim, ó, em meio ponto alto. Eu tenho que ter quatro partes dessa aqui, viu? Pra poder fazer a nossa coroa. Existem outros modelinhos, aí que você vai encontrar na internet, onde faz um cordão de correntinha, junta, mas... Eu não gosto de fazer aquela, porque ela fica torta pra costurar, pra você colar. Então, eu desenvolvi essa coroazinha aqui, pra colocar, inclusive, nos meus polvinhos pra prematuro. Já aí, eu não colo, já aí eu costuro, né? Então, eu venho aqui, eu prendo aqui com um ponto. Um, dois, três, quatro, cinco e seis e subo tudo de novo. Finalizei aqui a coroa, que não parece uma coroa, parece mais uma aranhazinha ou um bichinho. E aí, o que é que eu fiz? Terminei aquela alcinha, né? Prendi, completei com os pontos aqui e trouxe aqui, só pegando as alcinhas de trás, o fio pra cima. Só que eu, só isso que eu fiz. Eu vou pegar agora, novamente, a agulha de tapeçaria. Assim. Eu vou pegar aqui. E vou unir as pontinhas igual como está no PDF. E pra isso, é muito simples. Eu tenho aqui o lado direito, eu vou fazer do lado avesso. Então, eu venho aqui, ó, passo por trás, dando aqui na ponta mesmo, aqui, de algumas alcinhas, assim. Passo na primeira pra arrumar, ó. Aí, eu venho aqui pra próxima, no mesmo local, só passando aqui na pontinha pelas alcinhas, assim. Ó, venho aqui pra próxima. Você pode também, gente, já ir dando nozinho, pra depois não ter que repuxar. Pode também, deixa eu fazer isso aqui. Porque senão ele fica soltando, então, já vamos amarrando, né? Aqui. Aí, eu pego a próxima e aqui eu venho do mesmo jeito. Aqui na pontinha, trago o fio. Já vou dar um nozinho, se eu quiser também. Aqui eu venho pra último. Aqui, ó, na pontinha. Vou puxar e vou passar aqui dentro da primeira. Só que eu não vou, aí, vou passar dentro da primeira, só que eu não vou dar nó. E eu vou fazer o seguinte, eu passo aqui, ó, dentro de uma alcinha. Dentro da próxima, na próxima ponta. É como se eu fosse dar duas voltas, tá? Na próxima, olha que eu não tô dando nó, tá? Eu só tô passando a agulha pra cá. E aqui é a última das quatro que eu não passei. Tudo por trás. E aí, eu venho, ó, vou dar uma puxadinha assim. E aí, eu venho, prendo o fio. E aí, eu jogo um pouquinho pra cima, depois eu arrumo isso aqui. E agora sim, eu vou ter, ó, a coroa. Essa forma que eu fiz, ela vai deixar ela arqueada. Isso aqui a gente vai arrematar. Vocês podem botar um brilhante aqui. Pode arrumar direitinho. Depois que a gente colar na cabeça, essa parte vai entrar. E isso aqui vai descer um pouquinho, formando uma linda coroa. Tá troncha, gente, mas ela fica uma coroa linda. Pode acreditar. Fica mais ou menos assim. É porque a gente, depois que a gente botar na cabeça, é que como ela tá armada, ela vai acomodar. E aí, depois que a gente botar na cabeça, ela vai dar uma coroa.